E dando sequência ao show, vou dar nada pra cá, atende? Eu cantaria uma música que eu tenho muito carinho por ela, composição nossa, porque foi uma das primeiras músicas que eu fiz pra minha mãe. Eu já fiz umas 200 músicas pra ela. Essa foi a primeira e segue então, é de Piana número 1. Piana número 1 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 Piana número 1